Oi galera do youtuber, tudo bem com vocês? Porque comigo mano, o bagulho aqui O bagulho tá top, fi Olha, só o terceiro aqui, olha Mano, deixa um apoio pra mim, mano Se inscreve aí, mano Deixa o like Ativa o sininho E... E deixa o sininho das notificações, mano Porque o vídeo tá bom, viu? Eu vou gravar também Então bora pro vídeo Bora começar, né, quer dizer Fala galera do Youtube De longe Aí eu vou dar um apoio Mano, dá um apoio no canal do meu amigo Lá, mano, do Rico Geloni Não, o Richard Inscreva no canal do meu amigo lá É Gabriel, o FF Silva Tá no vídeo de novo aqui também Eu não sabia de jeito que vai lançar o vídeo Eu ainda não consigo ver Mas deixa o like Se inscreve no canal Compartilha, mano Bora cair aqui, né, mano? Lá na PEC Pulei, mano Cadê a casinha agora de cair, mano? Não tá aqui Achei Cai essa casinha aqui, rapaziada Já tem dois aqui junto comigo, parça E aí E aí E aí E aí Bora ruxar no cara que caiu aqui, né, mano? Olha, tira o colete aqui, Gabriel Ô, louco, carinha Foi um já Tinha mais carinha aqui, mano Tá, bora estourar esse cara aqui, né, rapazão? 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 Vamos ver o que tem aqui, né, mano? Matei, rapaziada Olha esse cara, rapaziada Tchau Tchau, rapaziada Olha, como você está vendo, né, rapaziada Aqui, né, só sobe fazendo o bug do capo, tio Aqui é só no bug do capo Vamos jogar isso fora Isso fora Vamos atrás desses carinhas, né, mano? Ó, tem mais um carinha por aqui, rapaziada Então, bora atrás dele, né, mano? Cadê ele, rapaziada? Como você estava vendo, né, rapaziada? Tinha um carinha aqui, mano Aqui, ó, tem dois aqui, ó Tinha um carinha 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 aqui, ó tchau você está vendo aí não é mano não tentar pegar a posição de carinha como você está vendo rapaziada que eu não tem um emote ainda vamos atrás desse drop aqui rapaziada aqui vamos ver o que tem nele não vamos que vamos você está escutando barulho de carro é porque eu tô gravando aqui fora rapaziada eu não quero jogar de lança rapaziada hoje eu não tô com paciência para jogar de lança vamos que vamos e aí 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 Vamos que vamos, né rapaziada? Traz esses caras, mano. Oi. Sei lá. Não sei se tá vendo, né mano? Não tem como matar o carinha lá, rapaziada. Aí, ó. Bom dia, nega. Não, sumi não. Você sumiu. Eu já ia mandar um mensagem. Como você está vendo, rapaziada, meu... Bugou aqui, mano. Vamos atrás dessas carinhas, né mano? Vamos que vamos, né mano? Como vocês viram, né rapaziada? Aqui é só o bug do capo, tio. Então vamos atrás dessas carinhas, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, só. Sumando. Olha, acabei esses carinhas, rapaziada. Achei, rapaziada. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então vamos que eu vou matar esse carante. Já matei 14, como vocês estão vendo aí. 14 só, mano. E você viu como que... Você viu o efeito que essa arma faz, né, rapaziada? Cadê esse cara, né, rapaziada? Se achar, né, vai que vai, né, mano? O drone tá lá atrás, lá, rapaziada. Vamos lá aí. Acho que tem um lá aí, mas aí eu e o meu parceiro aqui. Falta só mais um, mano. Como vocês estão vendo aí. Vamos atrás, né, mano? Olha. Tudo roxinho os bagulhos, como vocês estão vendo aí. Se o cara não tiver aí, você vai me dar... Rapaziada, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo pra vocês aí, mano. Todo dia, mano, tô postando vídeo aí pra vocês. Tô postando vídeo novo aí, mano. Deixa o like aí e se inscreve, mano. Aqui é o vídeo, mano. Deve tá bom, né, mano? Pô, vamos atrás desse cara, né, mano? Vamos ver se esse cara tá aqui dentro, né, mano? Segurando uma guretinha. Matei, moleque. Ganhei um boiá, rapaziada. Não sei se tá vendo aí. Eu matei 15, mano.